Hoje eu acordei e resolvi gravar um pouco do meu dia para vocês. Bora lá! E o destino foi a cidade de Igarapé, aqui bem próximo da minha cidade. Se você não sabe, eu sou vidraceiro e moro em Betim. Nesse momento, estou fazendo a lapidação de um vidro para fazer o revestimento de um painel de televisão. Esse vidro é o cover glass laqueado preto. Eu também fiz o recorte no meio do painel para a fixação do suporte de TV e passagem dos cabos. Já tinha visto alguém recortar vidro desse jeito? Deixe aqui nos comentários para eu saber. Ufa! Deu tudo certo! Graças a Deus! Entre muitos outros serviços, esse é um dos mais desafiadores. Toda vez que tenho que fazer um recorte em um vidro, fico muito apreensivo. Mas graças a Deus, deu tudo certo! Olha só como ficou lindo o acabamento desse painel laqueado. Eu não sei se vocês perceberam, mas esse painel tem um rebaixo de aproximadamente 10 cm. Foi necessário fazer o contorno em volta de todo o painel e também uma moldura. De 0 a 10, que nota você daria para este revestimento em vidro laqueado preto? Deixe aqui nos comentários para eu saber. E assim se encerra mais um dia de trabalho. Nada melhor como voltar para casa com a sensação de dever cumprido.